Hoje dia 21 de fevereiro estamos aqui em Anapes Acabamos de concluir a instalação de 3 máquinas Amp 3000 A produção dela é de 120 kg hora Total de 360 kg hora a 3 Ela já está com produção a 100% A produção dela é de 120 kg hora Tchau, tchau.